Tem perguntas aí, Maurício. E as meninas da Uelnes? Eu vi o Gorgo falando que talvez possa acabar a categoria devido à grande quantidade brasileira no top 5. Não, na verdade, eu não sei se acabar a categoria, mas assim, de verdade, os dirigentes, a grande direção, estou falando aqui sem pauta, não recebi isso de ninguém, recebi ali nas conversinhas, sabe? Eles estão desanimados com a categoria Uelnes por um motivo. A categoria Uelnes, assim, um campeonato, pessoal, aprendam, antes de hatear, aprendam. Uma categoria, para ela ter um alcance mundial, para a galera abraçar, ela tem que ter miscigenação. O que é miscigenação? Tem que ter representante da Europa, tem que ter representante dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, porque é onde movimenta o mercado. tem que ter representante do Oriente Médio. Por exemplo, Open. Você tem o Rádio Chopin, um persa, sendo o Mr. Olimpia. Aí o segundo colocado é um americano, que é o Derek Lansford. Aí o terceiro colocado, quem é, Maurício? O Nick. O Nick Walker, americano raiz. Aí o quarto colocado é o Dauda, que ele é de outro país, que eu nem lembro qual é o país. Ele não é americano. Então, há uma miscigenação. E aí isso movimenta muito o mercado. Porque, tipo, você viu quando o Big Remy chega lá no Egito, cara? Cara, para o país inteiro. E aí a galera, aquela coisa. Aí você tem Chris Bumstead. Rapidinho, ele é da Nigéria. Ele é nigeriano, só que ele mora na Inglaterra. Na Inglaterra, isso. Aí você vê, por exemplo, Chris Bumstead, um canadense. Ramondino, Brasil. Aí, de repente, você tem o Urs Alemão. Tem que ter uma miscigenação para movimentar o mundo. Aí você vê, wellness. Brasileiro, brasileira, 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 brasileira. Porra, aí os caras falam assim, cara, vamos fazer um show na Europa para construir um ídolo na Europa? Aí a brasileira sai daqui do Brasil e vai lá na Europa. E ganha. E ganha. Pau! Aí não tem nenhuma representante europeia. Aí faz mais um show na Europa. A brasileira vai lá e ganha de novo. Aí vai mais um show na Europa, vai lá e ganha. Aí vai fazer um show Dubai, a brasileira ganha. Aí vai lá nos Estados Unidos. Cara, um monte de brasileira se classificou nos Estados Unidos. Aí quando você chega lá no line-up, vamos lá, top 20. Tudo brasileira, velho. A Júlia do Giga foi, pai? Ela não classificou esse ano aqui. Acho que ela nem competiu. Acho que ela nem competiu. Ela competiu acho que uma vez. É, eu estava vendo isso. Acho que ela competiu em Ohio. Não competiu em Ohio, não lembro de cabeça. Acho que ela competiu em Ohio. Competiu em Ohio. Só que ela não foi bem e aí ela tirou o ano de off. Ela priorizou o físico para trazer um offzão. Loira do Sul está aí, hein? Bem pra caramba. Então o que acontece? Aí só brasileiro, brasileiro. Aí o que acontece? Os outros países perdem o interesse. Então o que eu acho? A minha visão das conversas que eu acho. Que os dirigentes estão desanimando com a categoria. Falaram assim, cara, a gente criou uma categoria de brasileiros. Ah, é top pro brasileiro? Pô, é top pra caramba, velho. Pô, pra nós é top pra caramba. Mas o esporte não vive do Brasil. O esporte vive do mundo. Como é que o americano vai admirar um esporte... Que ele perde. Não, não é que ele perde. Essa frase é uma premissa que envolve qualquer esporte. Esporte vive de ídolo. Qual foi a época áurea da Fórmula 1 no Brasil? Sena. Porque tínhamos um ídolo. Tem algum ídolo hoje na Fórmula 1 brasileira? Acho que não tem nem brasileiro, Correio. Não. Só quem ama muito automobilismo pra acompanhar, ninguém tá mais acompanhando Fórmula 1. Então, se não tiver um ídolo da Wellness americano, o cara não se interessa. Se não tiver um ídolo da Europa, o cara não se interessa. Só tem brasileiro. Os caras falam assim, puta, velho. Categoria de brasileiro. Entende? Então, pro esporte seria sadio. Qual seria uma solução? Uma solução era ter campeonatos nos Estados Unidos para que as americanas olhassem aquilo com bons olhos e falassem assim, cara, não vou ser mais uma biquíni. Vou fazer um off-season e virar uma Wellness. Cara, não vou ser mais uma Woman's Physique. Vou fazer uma mudança no meu físico e virar uma Wellness. Só que essas atletas só farão isso se elas tiverem inspirações do país dela na categoria já. Pô, tem essa atleta, cara, quero ser ela. Quantas atletas não viraram pró se inspirando na Angela Borges? Cara, minha referência é a Angela, 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 Angela. Quantas atletas hoje não viraram pró se inspirando na Fran? Cara, a Fran, a Fran, a Fran. Isa também, não não. Isa, Isa, Isa. Que atleta americana vai servir de inspiração para as americanas escolherem essa? Não. O que as americanas vão olhar? Ela fala assim, vou ser biquíni. Sou inspirada na Miss Olímpia. Sou inspirada na atleta terceira campeã. Então, uma solução era ter atletas americanas vencendo, essas atletas virarem inspiração para outras atletas migrarem de categoria. Mas eles fazem um campeonato nos Estados Unidos, a Brasília vai lá e pumba. E aí, cara, não tem jeito. O Brasília tem jeito. Aí o pessoal fala assim, ah, dane-se, não é culpa da atleta. A gente não estava dizendo que é culpa da atleta. Nós estamos dizendo qual seria a solução. Mas estão falando que vai acabar a categoria? Não, né? Cara, eu não digo acabar a categoria, mas ela pode ser uma categoria cada vez com um custo mais baixo, investimento mais baixo, com menos patrocínio internacional. Tipo assim, só vai ter hype no Brasil.